E aí pessoal, beleza? Tô aqui com mais um vídeo pro canal e hoje tá ensinando vocês pessoal A como tá baixando o jogo Dead Effect pessoal É a versão completa para PC pessoal, versão Codex A versão que saiu aí pessoal, versão completa do jogo Completa mesmo pessoal, o jogo vai tá completíssimo O jogo tá pesando 2 GB pessoal, você tá baixando O jogo tá super foda, é jogo do PC fraco Mas é super foda mesmo pessoal E é isso, vamos lá pro tutorial Você vai precisar pessoal, do Torrent, Daimotools e WinRat instalado no PC pessoal Tendo esses 3 programinhas aí Agora só basta seguir meus passos e conferir como baixar e instalar esse game Vamos lá pro tutorial pessoal Primeira coisa que você vai fazer, baixar o jogo pessoal Pesando 2 GB, você vai abrir a pasta quando eu terminar de baixar Aqui dentro vai ter essa imagem ISO pessoal Se você tiver 2 GB, você vai precisar de Daimotools, então você pode estar usando o WinRat pra tá estreia na ISO pessoal Mas se você tiver Windows 8, 8.1 e 10, basta dar 2 cliques ou então botão direito pessoal, montar Aí depois pessoal, você vai vir em Setup, botão direito em cima dele, execute ele como administrador Aqui pessoal, você vai apertar em Off pra cancelar a música Aqui em Diretores você vai instalar o jogo Se você quiser mudar pessoal, aperta aqui em Shanger Folder Não sei como é que fala, mas aqui é pra mudar o Diretores Você aperta aqui e muda o seu Diretores pra instalar o jogo Mas deixa no padrão mesmo pessoal Aí você vai clicar em Install Game pessoal Aí aguarda a instalação que é super rapidinha mesmo Aí depois pessoal, que você instalar, vai fechar automaticamente o seu instalador Aí depois você vai vir em Meu Computador Na imagem BDROM, botão direito em cima dela pessoal, vou abrir Aí depois você vai vir na pastinha Codex E aqui dentro vocês vão copiar esses 3 arquivinhos aqui pessoal Copia Aí depois pessoal, vai criar este ícone aqui na área de trabalho Vocês vão dar o botão direito em cima dele pessoal Abrir o local do arquivo Aqui dentro pessoal, vocês vão colar o crack Que nós copiamos Substitua aqui um destino Marca essa caixinha pessoal, pra fazer isso para todos os itens atuais E continua Pronto pessoal, depois que você colar Prontinho, seu jogo já está craqueado Agora só basta você vir com o botão direito em cima dele Propriedades pessoal Compatibilidade Marca essa caixinha pessoal, se estiver desmarcada Aplique e dê um ok Prontinho pessoal Agora só basta abrir o jogo aí e conferir Pessoal, o jogo está completíssimo aí pra vocês E agora pessoal, e é isso Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Se gostou já deixa seu like Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos Pessoal, valeu e até a próxima Fui, tchau, tchau